E são abertas até o dia 22 de junho as inscrições para o concurso público 1 de 2014 que prevê o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva no quadro de pessoal da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo para agentes comunitários de saúde. Os profissionais deverão atuar em diversos bairros de Novo Hamburgo. A coordenação técnico-administrativa do concurso está a cargo da Fundação La Salle, que será responsável pela realização de todas as etapas do processo seletivo. O edital oficial do concurso está disponível no site, que é www.fundaçãolassalle.org.br barra concursos, onde também podem ser realizadas as inscrições.